A Secretaria de Direitos Humanos A Secretaria de Direitos Humanos vem nos últimos meses discutindo ações, programas para implementar no país afora uma política de promoção dos direitos humanos. Claro que a defesa também é uma preocupação nossa, mas a promoção é fundamental. E com base em experiências de entidades parceiras nossas, como a Concausa aí no Rio de Janeiro, experiências no interior do Maranhão, no interior do Acre, a partir dessas experiências está sendo construída uma proposta onde a ideia do centro de referência é você concretizar Direitos Humanos como uma política de Estado, a presença do Estado lá na comunidade, lá nos lugares mais vulneráveis onde a violência e a violação dos direitos humanos está presente. Ela se propõe ser um espaço físico, com profissionais capacitados, com uma equipe capacitada de tratar uma temática muito cara para nós, que é o respeito à vida, o respeito à dignidade, o respeito à pessoa humana. E se propõe atender todo tipo de áreas onde a violação está presente, seja criança e adolescente, seja idoso, seja pessoas com deficiência, comunidade LGBT, mas também no interior do país as comunidades quilombolas, populações ribeirinhas, ciganos, a questão racial muito presente, a questão da mulher, e leva muito a essa preocupação quando a gente fala de intensificar esse trabalho de promoção, no sentido não só de atender as pessoas, mas também de trabalhar a formação, trabalhar novos valores, ou resgatar valores até então presentes na comunidade, como a solidariedade, o companheirismo, o respeito ao outro. E isso é fundamental, porque partimos de uma grande preocupação nossa. Nos últimos anos, em função de políticas públicas implementadas com o governo popular, iniciado com o Lula, milhares de pessoas saíram da linha da miséria, com acesso à educação, à cultura, ao emprego, acesso a universidades, mas, ao mesmo tempo, não se trabalhou a questão dos valores. O que adianta a gente trabalhar, do ponto de vista da economia, elevar a situação de renda de milhares de brasileiros, se muitos deles ainda continuam racistas, homofóbicos, intolerantes, individualistas, egoístas? É preciso trabalhar valores, valores que é do respeito e relacionado à dignidade humana. Então, isso é uma das preocupações muito caras ao Centro de Referência. Mas também de articular toda uma rede, que a gente chama de rede de proteção, a rede de defesa. O Centro de Referência vai aglutinar todas as ações que dizem respeito à defesa do cidadão, à promoção do cidadão. E se pretende ter uma grande articulação com outras ações do governo federal, de outros ministérios, de outras secretarias. Então, a gente está apostando muito num trabalho que está sendo implementado, sendo construído, sendo, a cada dia, se transformando, na medida em que se adianta uma proposta de dialogar com os nossos parceiros. A gente entende que quem vai tocar esse Centro de Referência são parceiros, são sujeitos dessa proposta, vamos construir junto. seja entidades como a Concausa, seja órgãos de governo, prefeitura, o Estado, seja universidades federais. Esse ano, nós vamos, a partir de dezembro, implantar cerca de 20 Centros de Referência nessa perspectiva. E, a partir de janeiro, há uma proposta que pode ser viabilizada, a abertura de um novo edital para implementar outros Centros de Referência. O Concausa é um parceiro nosso, que já vem de uma longa data trabalhando, e já absorveu, já está contribuindo na construção dessa nova proposta, e já implementa isso na Baixada Fluminense. Então, e contribui muito, né, para a gente aprofundar, a gente aprimorar essa proposta, que vai ser implantada lá no norte do país, no nordeste, no interior de Minas Gerais, no sul do país, na região do centro-oeste, com vários parceiros. Então, essa é a grande, né, grande motivação nossa, quer dizer, de ter uma presença do Estado lá na ponta, né, mas num modelo, quer dizer, de interação entre esses parceiros. Quer dizer, não queremos construir reparações públicas, queremos construir casas de direitos, né, onde o cidadão vai se sentir presente e sujeito à construção da sua cidadania e de sua comunidade. Obrigado.